Com a proximidade do Natal, muitos trabalhadores ficam na expectativa da caixinha de Natal. Um dinheiro que ajuda muita gente, além de uma oportunidade para fazer o bem. Arassatuba amanheceu diferente hoje. Uma igreja realizou uma ação inspirada pelo clima de Natal. Balões foram espalhados pela cidade com passagens da Bíblia para levar amor às pessoas. E tem receita para lá de especial no Partiu Cozinha de hoje. Uma receita de arroz marroquino com frango e castanha do Pará, que além de saboroso, é também uma excelente opção para o Natal. Olá, boa tarde. Eu sou o Jó Camaluli e você, como sempre, o meu convidado e a minha convidada mais do que especial, porque o SBT Interior está no ar. Olha, eu começo a edição de hoje mostrando para você mais um caso triste de violência em Rio Preto. Um homem de 34 anos foi morto com vários tiros dentro de um condomínio no bairro Jardim Itapema. O crime foi ontem à noite e quem traz mais detalhes para a gente é a Larissa Cruz, que vai nos contar como tudo isso aconteceu. Boa tarde, Larissa. Oi, Joca. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Olha, dois homens invadiram esse condomínio. A vítima estava no estacionamento. Quando avistou esses dois indivíduos, tentou aí correr, ir para dentro de um dos apartamentos ali do condomínio, mas foi alcançado. Os suspeitos fizeram mais de 10 disparos, efetuaram mais de 10 disparos contra a vítima que não teve aí como reagir. Os suspeitos conseguiram fugir do local, até agora não foram identificados pela polícia. A vítima é o pintor Jefferson Cristiano de Souza, de 34 anos. Ele chegou, o resgate chegou a ir até o local, mas ele já estava morto. O corpo desse homem continua no IML aqui de São José do Rio Preto e ainda não tem previsão para liberação, para velório e enterro. O caso, com certeza, segue aqui sendo investigado pela polícia, Joca. Tá certo, Larissa. Obrigado pelas informações e qualquer novidade a gente volta com você. Bom trabalho. Obrigado. E o prefeito de Palmares Paulista, Lucas Aparecido da Assunção, do Partido Verde, foi vítima de um atentado por arma de fogo hoje na cidade. Segundo a polícia civil, ao tentar sair de casa com o carro, ele percebeu que um outro veículo parou atrás dele e que o homem apontou uma arma em sua direção. Nesse momento, o prefeito foi tentar descer do carro e caiu no chão. Em seguida, escutou um disparo de arma de fogo que não atingiu ninguém. O autor do tiro ainda não foi identificado. Olha só, e a polícia prendeu ontem, no início da noite, o homem suspeito de matar um pedreiro na última terça-feira em Rio Preto. Ele nega o crime. Douglas Siqueira Alves foi preso em flagrante durante uma nova tentativa de roubo a uma mercearia no bairro Macedo Tele, zona norte de Rio Preto. Segundo o delegado da Dig Deic, ele estava armado e chegou a apertar o gatilho, mas o disparo falhou. Tomamos conhecimento de um homem que havia sido preso, roubando um estabelecimento comercial onde a arma teria efetuado um disparo e não ter picotado. Para nossa surpresa, quem era? A pessoa que não estava atrás. Então, ou seja, na terça-feira ele matou um pai de família por um patrimônio e hoje quase matou de novo. Os populares que estavam na mercearia tomaram a arma dele e acionaram o 9-0. O homem de 29 anos que já foi preso por tráfico de drogas é suspeito da morte do pedreiro Sérgio Luiz de Souza, ocorrido na última terça-feira na Avenida Mirassolândia, uma das mais movimentadas da cidade. Diferente da primeira versão apresentada, a vítima não reagiu. Assim que parou no semáforo, foi abordada pelo criminoso e levou um tiro no rosto. A polícia tem imagens de câmeras de segurança que mostram toda a ação e o desespero da esposa que estava na garupa. Depois de roubar e matar o pedreiro de 52 anos, o bandido pega a moto da vítima e foge. Poucos metros dali, deixa o veículo e aborda o motorista de um carro. Mais uma vez, o assaltante foge. Os policiais da DigDake investigam ainda se Douglas teria sido responsável por um terceiro roubo de uma outra moto no dia que ocorreu o latrocínio. As imagens de câmeras de monitoramento das proximidades foram decisivas no trabalho de investigação da polícia, que pediu a prisão temporária do suspeito. Ele vai seguir preso na carceragem da DEIC, pela prisão temporária e após o encerramento das investigações será enviado ao CDP de Rio Preto. E agora você vê as notícias que marcaram a semana em apenas um minuto e nada mais. Já foi ouvido o suspeito de desviar 35 milhões de reais da Fundação Educacional de Penápolis. Ele teve a prisão temporária decretada e foi pego durante a Operação Reglos da Polícia Civil de Arassatuba, em conjunto com o Ministério Público de Penápolis e o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. E teve mais operação. Um ex-funcionário terceirizado que trabalhou na Polícia Federal em Rio Preto foi preso suspeito de ter desviado 10 milhões de reais do programa Desarma do Governo Federal. Um casal morreu baleado em um bar no bairro Parque Iracema, em Catanduva. O suspeito segue foragido da polícia. Está bem a mulher que ficou pendurada em um veículo durante uma tentativa de assalto em Arassatuba. Ela reagiu e lutou com o bandido que queria levar o carro dela. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança. E nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem muito mais esperando você. Eu volto já. Olha só, com a proximidade do Natal, muitos trabalhadores ficam na expectativa da caixinha de Natal. Um dinheiro que ajuda muita gente, além de ser uma excelente oportunidade para fazer o bem. Coloridas, pequenas, grandes, as caixinhas de boas festas estão espalhadas pelos estabelecimentos nessa época do ano. No Mercadão de Rio Preto são várias e sempre quando alguém deposita o dinheiro, tem festa. A caixinha! Aê! Nesta pastelaria a expectativa é grande para saber o valor que será dividido entre todos os funcionários. Ajuda muito porque no começo do mês sempre vem uma conta a mais. Então ajuda muito a gente com a despesa, passear um pouquinho, né? Então é uma festa um pouco maior, é o décimo quarto. Segundo o proprietário da pastelaria, há pelo menos 20 anos ele faz essa arrecadação, que sempre conta com o apoio dos clientes. A maioria dos clientes que frequentam aqui são os mesmos que frequentam o ano inteiro. Por isso que a caixinha é boa. Cada um que põe uma caixinha lá, o pessoal vibra. Todos os funcionários, mesmo lá dentro da cozinha, eles vibram. Aqui no Mercadão, vários estabelecimentos estão aí com essa questão da caixinha de Natal, né? Para quem recebe com certeza, é uma ajuda a mais aí para pagar as contas do início do ano. E para quem dá a caixinha, né? É um agradecimento pelo atendimento recebido. E eu também vou aproveitar e vou deixar aqui a minha contribuição com o pessoal aqui do Tadal. Vamos lá então? Atenção! Caixinha da Joyce! A Kelly é cliente assídua da pastelaria e sempre contribui com as caixinhas. A caixinha normalmente a gente costuma dar mais no final do ano mesmo, mas eu acho que todo mundo deveria ser amável com esses profissionais, principalmente quando você é bem recebido no lugar, quando você é bem atendido. Precisa-se que você retribua esse carinho que eles têm com a gente, porque é o espírito do Natal, né? Mas eu acho que o espírito do Natal deveria se perdurar pelo ano todo. E para quem ainda precisa fazer compras de Natal, o comércio da região está funcionando em horários especiais. Em Arassatuba, as lojas ficam abertas hoje até às 6 da noite e amanhã, das 9 da manhã às 3 da tarde. Em Prudente, o comércio fica aberto hoje até às 8 horas da noite e amanhã estará fechado. Já em Rio Preto, as lojas estarão abertas hoje até às 6 da noite e amanhã, véspera de Natal, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Olha, e antes de falar da receita especial de hoje, eu quero falar com você que gosta de fazer suas compras com qualidade e pagando barato. Você já conhece as lojas dos supermercados Emporio Rede Paz? São 8 unidades atendendo toda a região, com lojas em Mirandópolis, Andradina, Valparaíso, Guaraçaí, Castilho e Pereira Barreto. Todas amplas e confortáveis, esperando você com muitos benefícios. O Emporio Rede Paz conta com um clube de vantagens. No aplicativo, você tem um cashback nas compras. E não é só isso não, viu? Você ainda pode se cadastrar e fazer o seu cartão de crédito Rede Paz e ter até 45 dias para pagar. É isso mesmo, são até 45 dias para você pagar suas compras. E mais, viu? Nas compras acima de R$ 70, você concorre a um Fiat Pulse zerinho. Gostou? Então siga o Emporio Rede Paz nas redes sociais e não se esqueça de se cadastrar no clube Rede Paz e aproveitar todos esses benefícios. E agora, uma receita para lá de especial. A chefe Vera Maluli, minha mãe, vai ensinar você uma das minhas receitas preferidas para que vocês possam preparar ainda desse Natal. É um arroz marroquino à brasileira, que é divino. Então, lápis e caneta na mão, porque partiu cozinha. Olá, meu nome é Vera Maluli, sou proprietária do Bicei Vera Maluli e hoje vou ensinar uma receita natalina muito gostosa. É o arroz marroquino, que já está bem abrasileirado aqui na nossa cozinha. Partiu cozinha! E para a nossa receita, os ingredientes serão 1 kg de peito de frango sem osso e sem pele, meio quilo com pele, meio quilo de carne moída de boa qualidade, no caso aqui eu usei o colchão duro, quatro cebolas, meio quilo de arroz, meia cabeça de alho, laranja para temperar o nosso frango, azeite, um pouco de sal. 400 gramas de castanha do Pará ou a castanha da sua preferência. E para o tempero, eu uso uma colher de chá de canela em pó e uma colher de chá de pimenta círita. Vamos começar pelo frango. Uma boa quantidade de azeite, nosso frango temperado. O tempero é o seguinte, o segredo dele é usar a canela e a pimenta círita. E aí o tempero é a gosto de cada um. Sal, vinagre, e eu coloco também as raspas da laranja, porque ela tira aquele, sabe aquele cheiro desagradável do frango? Ela acaba tirando, aí você pega umas estes e faz a raspa da laranja, tá? Aí nós vamos fritar esse frango, aí a gente põe a pele para baixo. Eu deixo ele marinando umas 3 horas, 4 horas, ou se você quiser adiantar o seu trabalho, você pode marinar de um dia para o outro. Lembra aquele molhinho que a gente deixou marinando o frango? Ele que vai dar todo o nosso sabor no arroz. A gente coloca todo o molhinho, e coloca um pouco mais de água, e deixa cozinhar esse frango. Enquanto ele vai cozinhar, eu vou preparar a minha carne moída. Coloquei aqui na minha panela, e vou deixar secar. Agora que ela está sequinha, eu vou colocar a cebola. Aí nós vamos temperar essa cebola com uma colher de chá de pimenta síria, uma colher de chá de canela. Vocês perceberam que eu ainda não pus nenhum tipo de gordura, né? Vou colocar o sal, o sal é a gosto. Só agora que eu vou colocar um fio de azeite na minha carne, não vou pôr muito, porque senão fica muito gorduroso o meu frango, o meu arroz, tá? Agora nós vamos fazer o nosso arroz. Arroz é simples. Vocês vão perceber que eu não uso cebola no arroz, porque a cebola que vai dar o sabor está na carne, tá? E agora vai vir o pulo do gato do nosso arroz. Eu não vou colocar água, sabe o que eu vou colocar? O caldo do nosso frango. Gente, mas vai dar um sabor mais gostoso, mas é muito bom esse saborzinho. Eu pego uma peneira e vou coando. E agora, por último, nós vamos fazer a castanha. Vou colocar azeite. Manteiga. Coloque sempre em fogo baixo, tá? Manteiga derreteu, eu vou colocar as minhas castanhas do Pará. Ó, ela deu uma torradinha, uma leve torradinha, ela não vai ficar muito torrada, porque senão ela vai ficar preta e vai ficar rança. Então, essa manteiga, eu vou jogar lá naquele nosso frango. Aí a gente começa assim, tá? Primeiro o arroz. Agora a carne moída no meio. Agora eu vou pôr a segunda camada. Eu vou começar a colocar aquele franguinho desfiado. No franguinho, quando vocês desfiarem, coloca um pouquinho do caldo também, do frango, pra que ele fique bem úmido, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho do caldo, ó, e jogar um pouquinho em cima de cada peitinho de frango, pra ficar molhadinho, tá? E agora, pra finalizar o nosso prato, as nossas castanhas. Gente, olha isso. Bem, com o nosso prato finalizado, espero que vocês gostem. Se fizerem, me marque no Insta e partir o Cozinha. Um beijo. Olha, não é porque é receita da minha mãe, não, mas podem fazer porque é deliciosa. Ano novo é tempo de celebrar e ficar junto. No Cicope Copcred sempre é tempo de unir as pessoas. Sabemos que no ano que está por vir, cabe-se os maiores sonhos. A união entre as pessoas pode nos trazer bons resultados. Por isso, conte com a gente pra ter um 2024 com mais justiça financeira e muita prosperidade. Agradecemos a todos os cooperados, parceiros e amigos da cooperativa por todo o apoio e colaboração durante o nosso 2023. O Cicope Copcred deseja a todos os mais belos encontros na vida pessoal e financeira. E também um Natal iluminado e um próspero ano novo. Cicope Copcred. Muito mais do que uma escolha financeira. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver que o céu de Aracatuba amanheceu diferente, com balões que deixaram a manhã da cidade muito mais lindas e uma ação de Natal. Vale a pena conferir. Não saia daí. E agora vamos ver como fica o tempo para esse fim de semana? O céu amanheceu nublado na maior parte das cidades da região e o tempo deve seguir instável neste sábado, com previsão de chuva moderada forte em alguns municípios. Vamos ver agora imagens ao vivo do céu de Aracatuba. Aracatuba que amanheceu com chuva, vento agora não chove, o céu está com bastante nuvem e a máxima para a cidade é de 37 graus. Agora seguindo o nosso giro ao vivo com imagens do céu de Presidente Prudente, também um céu bastante nebuloso, não chove na cidade, tem alguns pingos aí na câmera, segue instável, com máxima hoje para a Prudente de 37 graus e deve chover ainda mais na cidade. Seguindo o nosso giro com imagens de Rio Preto, Rio Preto também com máxima de calor lá, hoje a previsão é de 36 graus, não está chovendo, mas deve chover na cidade ainda hoje. Seguindo agora com o nosso giro pelas cidades da região, General Salgado, máxima de 35 graus, com previsão de chuva para hoje. Presidente Bernardes, as temperaturas chegam a 37 graus e Santa Rita do Oeste, calor de até 37 graus e o sol deve aparecer entre nuvens ao longo do dia. Olha, o sábado começou diferente para quem mora em Aracatuba, viu? Com a chegada do Natal, integrantes de uma igreja decidiram distribuir amor pela cidade de uma maneira bem diferente. Olha só. O céu escuro da madrugada ganhou cor quando o balão vermelho, em formato de coração, invadiu as ruas de Aracatuba. Mais do que embelezar a cidade, os balões transmitiam o significado de algo muito maior. São versículos, e aqui esse versículo está em Provérbios, os 3 e 5, que diz assim, os pensamentos e os sonhos de Jesus tem para você, são maiores que você possa imaginar. Feliz Natal e Deus abençoe. Por todos os lados, pessoas empenhadas em fazer o bem davam incontáveis passos rumo a uma missão inédita por aqui. Nós somos inspirados através de um bispo, amigo da nossa igreja, lá de BH, e ele compartilhou conosco aqui, né, esse ato que ele fez lá, e foi muito impactante. Desde então, isso queimou no meu coração. Falei, cara, preciso fazer isso aqui em Aracatuba. Então, juntei toda a equipe do evangelismo, a juventude, os jovens, os adolescentes, eles pegaram a visão, e o intuito, o que que é? Levar o amor de Jesus para as pessoas. É uma data muito especial, o Natal, né, a gente celebra o nascimento do nosso Senhor. Então, eu creio que as pessoas, ao pegar esses balões, vai ter uma palavra de esperança. Então, muitas pessoas vão ser tocadas através desse ato, né. Para um momento especial, os grupos de uma igreja evangélica da cidade se dividiram. Eu estou muito animada, estou muito, com muitas expectativas com aquilo que Deus vai fazer, que já está fazendo. Nas casas, em praças, no calçadão central, e até no hospital, os balões com mensagens marcantes foram distribuídos. Mãe e filha vieram juntas para espalhar o amor. Essa coisa de trazer a filha junto para incentivar também. Incentivar, é, precisa, né. A ação de Natal, do ato de amor, já é algo super especial, mas poder fazer isso com ela é muito bom, é muito final de ano, é muito família, ainda mais com a galera que a gente gosta tanto, nossos amigos, então é muito bom. Apesar de todos terem pulado bem cedo da cama, com sono ou não, entusiasmo não faltou. Imagina, poder acordar e aí ver uma mensagem dessa, então, tipo, a gente fica imaginando todos os roxinhos felizes ou até mesmo, o que é isso aqui, como é que funciona, tudo mais, então a gente fica colocando e nas expectativas, pensando como é que vai ser esse encontro com essas bexigas e tudo mais. Como de costume, a Abigail levantou às cinco e meia da manhã para alimentar os gatos do lado de fora da casa, mas hoje, quando abriu o portão, teve uma surpresa. É muito lindo você levantar e receber a benção de Deus por alguém, por um grupo social, que pensa e está resgatando esse sentido verdadeiro do Natal, que não é só ganhar presente. O dia amanheceu e ali estavam milhares de corações na espera para tocar outros milhares de corações. mais de duas mil bexigas entregues e o coração, claro, batendo muito mais forte. É realmente um sábado emocionante. e achei muito bonito o gesto que eles fez. Você mexeu com você? Mexeu. Esse ano, no ano passado, descobri que a minha mãe estava com câncer e esse mês foi o último tratamento dela. Ultimamente, tomei meia depressiva, assim, sabe, para baixo e algumas palavras aqui foi muito boa. Como que vai ser seu dia hoje, além de ser seu aniversário, de ter recebido essa mensagem? É boa. Vou ficar com meus filhos, né? Um dia é muito melhor. Vai, exi, melhorou muito. Nessa época, a gente fica muito mais emotivo mesmo e esses pequenos gestos fazem toda a diferença no coração da gente, né? Olha, nós vamos ficando por aqui. Eu aproveito para desejar a você um feliz e abençoado Natal. Que o amor de Jesus renasça em nossos corações nessa data tão especial. Mas olha, não se esqueçam, viu gente? Aproveitam com responsabilidade, fiquem todos com Deus e até segunda-feira. E aí a gente fica muito melhor. E aí a gente fica muito melhor. Legenda Adriana Zanotto